E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera, seguinte, a gente trazendo aí com exclusividade A primeira gameplay vazada pelo canal Madfinger, da desenvolvedora do game, é uma gameplay do novo Shadowgun Legends Caraca, velho, que gráfico é esse, que jogo é esse, tudo que a gente queria, um Shadowgun com a maturidade que tem a Madfinger Porém, agora em primeira pessoa, caraca moleque, GG demais, a Madfinger não dorme no barulho, quem já jogou um Kylie de online Sabe o poder do multiplayer, meu, gráfico sinistro, entendeu, com jogabilidade fluida, conexão, entendeu Você não sofre de Redping e o gráfico no talo, mano Então esse jogo vai ser maravilhoso Eles vazaram aí uma gameplay pra atiçar a gente Então vocês podem ver que é um FPS em primeira pessoa Aí é um pedacinho do modo campanha, mas com certeza haverá um modo multiplayer Assim como o Shadowgun Dead Zone E também, cara, o bom é que ele roda multiplataforma Então você joga online contra gente do iOS, do PC, do Android, tudo junto e misturado, mano O negócio é muito louco, galera Olha esses gráficos Olha essa jogabilidade O jogo, claro, é uma pegada futurista Meu, olha essas partículas voando, cara Isso que é um jogo muito bem desenvolvido É GG E eu não vejo a hora de poder pôr minhas mãos nesse jogo E, cara, se você quer acompanhar mais notícias aí do Shadowgun Legends Não se esqueça de se inscrever no meu canal Ativar o sininho E dar aquele joinha Não, mas é isso, galera Tamo junto Aguarde mais informações Fui!